Por que você tá me ligando a essa hora? São quase duas da manhã com quem se importa Você partiu meu coração Não vem com essa que não tem reconciliação Tá doendo, tô sofrendo Essa má fase vai passar e eu te juro que eu vou superar E essa ferida no meu peito vai cicatrizar Pra te esquecer, vou dar meu jeito, eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito, eu não vou voltar E essa ferida no meu peito vai cicatrizar Pra te esquecer, vou dar meu jeito, eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito, eu não vou voltar Você vai morrer de ligar Sentimentos E a banda bandida Por que você tá me ligando a essa hora? São quase duas da manhã com quem se importa Você partiu meu coração, não vem com essa que não tem reconciliação Tá doendo, tô sofrendo Essa má fase vai passar e eu te juro que eu vou superar Essa ferida no meu peito vai cicatrizar Pra te esquecer, vou dar meu jeito, eu vou suportar E você pode até me implorar Não tem mais jeito, eu não vou voltar E essa ferida no meu peito vai cicatrizar Pra te esquecer, vou dar meu jeito, eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito, eu não vou voltar E você vai morrer de ligar E você vai morrer de ligar